Filhos de Guiné-Bissau, no lado não apoia nossa eleição nacional Mais um bianacão, viva Jutumato M-M-K Não fico esperança, Jurtuz está na voz Vitória e certo, não tem nem convicções Viva a seleção, no orgulho e a voz A voz que não bandeira, não fiança a turi na voz E Juturé, E Juturé E Juturé, E Juturé E Juturé, Juturé Se sabe Deus que é salve Jurtuz no Chilote se tropeu Se sabe Deus que é salve Jurtuz no Chilote se tropeu Juturé-Bissau, orgulho Dipuado, origine Juturé-Bissau, confiança Bom pavos, tadou Juturé-Bissau, orgulho Dipuado, origine Dipuado, confiança Bom pavos, tadou Não me dê no pé mais na cama, não mara, não dá-la, risucam Se assunto e bola, não firma chão, olé, olé Viva Guilherme, nossa natriz calada, tudo matou na da pancada Nesse campo que te bola, pide fogo, mesmo assim não aguentando Palavra ficado para desigual, equipa com paz e nota dada A rua ativa na tenda, sempre tempo que a tempo opera Pode se dançar para a terra, e que a priva já doce Embiado não cubre que doce, dentro de campo, tudo direi Embiado não cubre que doce, dentro de campo, tudo direi Não faz magia que bola na pele, africa vai marcar na cante Limpiasmo, bimbo, levale, dorso, garani, casapte na cabeça No rol, a bola, a nova independência, cada tempo que se ora com a vitória E bom nomeque, na africa na memória, senão não muda, com alegria Vão ter fé, com esperança, vou devolver, para não patra Guiné A não nossa capa, em mim, em mim, capo E digo um corre, e digo um corre, e digo um corre! Sem como Deus que o céu não se levanta, o motivo que a gente respeita Sem como Deus que o céu não se levanta Diga nós, esse papo é o retiro O povo está com o povo Jurtos orgulho De povo de Guiné Jurtos confiança O povo está com o show Jurtos macho, bota pega teso Não vai cando e acabou sucesso E para rinca daça, da ti se caça Não ri a campo, jurtos de Guiné Viva jurtos, viva a Guiné Tu não jurtos macho, não ganha cão Tu não jurtos macho, não vai mudar Tu não jurtos macho Tu não jurtos macho Tu não jurtos macho, tu não jurtos macho Tu não jurtos macho, não ganha troféu Troféu, troféu Tatuagem de viseiro, baixando de rosa Mambinho caba para feed e essa ano é nosso M.M.K. para reconhecer e bota Adeus acompanha a voz, clamera um ampus Cabo diz que se comporta, aquilo é uso, adivinha, adivinha Para quem está na top Verde, amarelo, para o meio preto Orgulho de tudo na sonda e segredo Seja na cidade, seja na guerra Não saia na cãngue nesse caso concreto Baciru can de convoca só jogador esperto Ninguém que apurico se muda branco Indipendentemente insultado Coreia, tu te abranco em pelelemsi Yuga para nos preas Bobi Papaya Jurtos Dome Vitoria confirmada Vida na testa Vida na boca Vida no Jurtos Vida na testa Vida na boca Amém. Vitória confirmada. Emelzey, Ivanildo, Ivan, Sublimatour, Correia. Ombarov, Diarceau. Ocundica. Joseph, Cofrère, Dimenu. Antigo capitão, Zezinho, Diapal. Roudine, Elson, Jurel, Soi. Prontamello, Pebeshito. Moretti, Kekedi, Assi. Alexandre Mendy, Etika, Nien, Maman, Patel. Vitória confirmada. J'ai versé un cadre, Moro, Tichére, Ibrema, Cadière. Lionel Alvich, Moris Gomes. aledictim CONFINÂRĂ CSA닝. Internacionalmente. Si Berecon. Numo is unhappy, Mediu desceram mana, campiósina. Moro Pianti. Assistenza oandăizable afliam tackle. Moro Piotr. Erdoganile. Obrigado.